Esse é meu mano, Iacusa, porra É o...io...io...io...io...io...io...io...io...io....io...io...io...io...io...io Kaw ue da Zé, o preferido das piranha Ela deixa de ser soltá, quando ela perdeu na porta ela senta , ela checa , na peca, na peca, na peca... Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Tá sentando a pica, tá sentando a pica Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Tá sentando a pica, tá sentando a pica Tá sentando a pica, tá sentando a pica Vem pra via linha, traz a amiguinha Se é meu mano ia Não caue, não caue, tá zé E aí